Abertura Bem, meus amigos, eu tenho mais uma... Hoje está sendo um dia muito feliz, porque... Mas eu tenho agora a grata satisfação de passar a palavra aqui para o amigo Valdir Xavier, como eu já disse, paladino da advocacia criminal, um advogado que tem admiração de todo o corpo jurídico, juízes, promotores, colegas advogados, juridicionados, tanto pelo conhecimento jurídico que ele tem, que é algo inegável, mas tem uma habilidade social, uma capacidade de se relacionar, de agregar, algo também impressionante e que nos inspira a seguir o seu exemplo. E o doutor Reno, que nos felicita com a sua presença aqui, eu costumo dizer que o Reno, o doutor Reno, é um grande exemplo aqui no estado do Ceará, porque nós temos essa mania de valorizar o sujeito que é professor do Sul, no Rio, São Paulo e tudo, e o Reno está fazendo algo diferente. A obra do professor Reno, que é professor da URCA, lá no Careli, lá no Juazeiro, a obra dele, Epistemologia Quântica e Direito Penal, está sendo utilizada nos concursos públicos lá em Minas Gerais, no concurso público a promotor de justiça, caiu uma questão lá sobre o direito penal quântico, citado pelo Luiz Flávio Gomes, citado por vários professores, professores argentinos e tudo mais, aqui do Ceará, do Ceará para o mundo. Então, a gente tem que começar também, se os outros estão valorizando, eu acho que muito mais nós aqui do Ceará, nós temos que conhecer e valorizar. Só aqui, eu estou aqui com quatro obras do professor Reno, que o professor Val Valdir vai falar melhor, mas é uma grata satisfação tê-lo aqui, e eu tenho certeza que nós vamos apreciar muito a fala dele. Desse modo, eu passo a palavra ao estimado amigo Val de Xavier para que ele faça a apresentação do doutor Reno. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudá-los aqui, na pessoa desse baluarte, do incremento do estudo jurídico no nosso Estado, que é o mestre Sabino Henrique, nosso colega advogado, e que nos presenteia sempre com esses conclaves de altíssimo nível, promovendo para a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica nossa aqui de Fortaleza, uma integração com novas propostas científicas, jurídicas, e que valorizam o nosso ensino jurídico e a nossa percepção sobre as novas tendências da ciência jurídica. Saudar o meu querido, estimado amigo, que pelas palavras vocês já veem que ele me quer muito bem, que é o professor Bruno Queiroz, a quem reverencio e é credor da minha total admiração, pela pessoa que é e pela estatura intelectual como estudioso da ciência penal. E me incumbe também, como presidente da mesa, a tarefa de apresentar o meu caríssimo amigo Reno Feitosa, professor Reno Feitosa Cundin, que, pelas láureas acadêmicas aqui, eu poderia até me estender mais falando do seu doutoramento pela Universidade do Museu Social Argentino, pelo pós-doutorado da Universidade Nacional de La Matanza, e por outros tantos títulos que Vossa Excelência já aoriu ao longo dessa brilhante carreira advocatícia e carreira acadêmica. Mas eu prefiro falar do jovem que, aos 12 anos, agarrado aos livros de Emmanuel Kant, de Heidegger e outros tantos filósofos do pensamento alemão, correu por uma rua da Catarina, sendo seguido pelo seu pai, de pimba de boi em mão, açoitando, menino, solta esses livros de doido, rapaz, tu vai ficar doido! E, naquela distante Catarina ali, naquela bucólica cidade dos Inhamuns, nascia para nós, para o gáudio e orgulho nosso, Alain Carino, um dos maiores pensadores do que se chama hoje, e quem cunhou essa frase, eu acho que fui eu, do trânsito entre a filosofia e a ciência penal. Foi ali que ele, de maneira autodidática, aprendeu, Sabino Henrique e Luís Abrantes, o alemão, sozinho, para poder estudar as obras no original. Então, as referências acadêmicas, para mim, são apenas um acessório, e como já prega o brocardo latino, acessório em um sector sum principale. O principal é isso, essa formação do pensador, do homem, do ser humano, que consegue, naquela realidade nossa, com aquelas adversidades, que o próprio professor Nestor mencionou aqui, que há alguns anos atrás era difícil você recorrer a referências históricas, ou bibliográficas, ou doutrinárias, com a facilidade que nós temos hoje, imagine dentro de uma realidade de um tanto quanto massacrada e desprestigiada do nosso sertão, querido. Então, essa, essa referência e esse, e essa valoração curricular, para mim, importa, e para mim, é uma referência maior. eu tenho a honra hoje de apresentá-lo mais uma vez, professor Reno, e toda vez que o faço, renovo a minha admiração pela sua estatura intelectual, pela sua produção científica, mas muito principalmente pela simplicidade do homem sertanejo. essa macambira, que é aquela plantinha, para quem não conhece o sertão, que nasce em cima de uma pedra renitente, teimosa, persistente, como é o sertanejo. Meus cumprimentos e a palavra é sua. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de pedir desculpa aos senhores por não falar apequedo por estar um pouco cansado em virtude da viagem, mas espero que mesmo sentado a gente possa estabelecer um diálogo proveidoso. Gostaria de saudar aos professores que me antecederam e me antecederam os elogios demasiados, que, enfim, professor Waldir Xavier, professor Bruno Queiroz, gostaria de saudar também do professor Sabino Henrique, que promove esses grandes eventos que nos fazem refletir a respeito do direito, da ciência do direito e da filosofia do direito no Ceará. na verdade, quando propus, conversando com os colegas, a temática dessa palestra, não propus uma temática que fosse, digamos assim, não conflituosa. Ao propor a relação entre teologia jurídica e a formação do direito penal, na verdade, eu estou propondo um problema a ser discutido, um problema que está em aberto, mas um problema que nós não temos visto nos manuais de direito penal brasileiro, um problema de profundidade e que, no entanto, tem gerado incômodos, não só na ciência brasileira do direito penal, como também na ciência do direito penal argentino, como na Alemanha e como na Espanha, que é o problema da influência da teologia jurídica na formação do direito penal. Para que a gente possa iniciar essa discussão, necessariamente temos que estabelecer um diálogo interdisciplinar. Temos que ir além do que o positivismo permite, pois o tema proposto antecede a formação do positivismo. para que possamos entender, inclusive, o que significa teologia jurídica, que é um tema pouco discutido no Brasil, até mesmo na teoria política, que não deveria ser um tema que passasse em branco na teoria política. Mas, ao falar em teoria jurídica, nós temos que, em primeiro lugar, discutir o processo de formação da civilização ocidental. Geralmente, nós somos levados a crer que a civilização ocidental surgiu na Grécia ou em Roma. E, na verdade, esse pensamento é equivocado. A civilização ocidental não nasceu na Grécia nem nasceu em Roma. A civilização ocidental nasceu na Idade Média e foi formada pela Igreja Católica. A Igreja Católica, a partir do Conselho de Nicea, no século IV, comandado por Constantino, trouxe para si os quatro fundamentos que formam o que nós conhecemos como civilização ocidental. A Igreja Católica foi quem juntou a teologia judaico-cristã, e aí nós temos o mosaísmo e o cristianismo, com a filosofia griga e o direito e a política romana. A partir da junção desses quatro fundamentos, a Igreja Católica, a partir do século IV, começou a estabelecer o que hoje nós chamamos de civilização ocidental. Mas vejamos bem. É preciso compreender o processo de queda do Império Romano. O Império Romano caiu por sucessivas invasões bárbaras. sucessivas invasões bárbaras destruíram o Império Romano. E aquele Império que dominava parte da Europa, Oriente Médio e o Norte da África se esfacelou e aquelas pequenas nações germânicas que ficaram conhecidas como nações bárbaras porque falavam uma língua incompreensível. Aquelas pequenas nações germânicas destruíram a noção de autoridade, destruíram a noção de processo, destruíram a noção de direito penal. Na verdade, o processo de quebra do Império Romano não é apenas a sucessão de uma estrutura política por outra, mas o desaparecimento total da ideia de autoridade política. Cada tribo ou cada povo germânico tem sua teologia, tem sua cultura, tem seu direito, tem seu direito penal via de regras estabelecido na vingança de sangue, que é a vingança privada, em que se alguém mata uma pessoa da minha família, me dá o direito de matar alguém da família adversária. instala-se com a queda do Império Romano uma fragmentação completa do que antes funcionava como Império. Então, há uma desfuncionalidade total e absoluta. Volto a dizer, com a queda do Império Romano desaparece a ideia de autoridade pública, não há uma autoridade mediadora entre os conflitos, os conflitos são resolvidos na espada. desaparece a ideia de autoridade, desaparece a ideia de processo, desaparece a ideia de direito penal. Há a pura e simples vingança, vingança privada, que é a herança do povo germânico. Muito bem, a partir do concílio de Nicea, a Igreja Católica, em formação, começa a enviar padres para a catequização desses povos germânicos. e os padres põem a Bíblia sobre o braço e floresta adentro. Se houvesse Facebook, terem botado assim, pregação partiu, partiu pregação, como fez Vúfila, que eu acho, no outro livro eu faço uma grande referência à Vúfila, que eu acho que é o exemplo máximo e que, infelizmente, é ignorado pela história da história que nós conhecemos no Brasil, mas foi um padre ligado a uma corrente do cristianismo primitivo chamada arianismo, que foi uma corrente cristã fundada por um bispo chamado Alexandre Ário, que praticamente criou a língua alemã como nós conhecemos hoje. Vúfila pegou a Bíblia e foi pregar floresta adentro para os povos germânicos. E não conseguia transmitir a ideia contida no texto para aquele povo, cada povo falando uma língua diferente, com uma cultura diferente, com uma perspectiva diferente, e Vúfila cristianizando esse povo. Qual foi a solução que Vúfila encontrou? Pegou algumas palavras do grego, algumas letras, perdão, algumas letras do grego, algumas letras do latim, e para alguns fonemas em que não havia correspondência, criou letras novas, juntou tudo isso e formou a origem do alemão como nós conhecemos. Foi um padre pregando a Bíblia. Então, esses padres, inclusive, até na internet, em um museu alemão, que eu não me recordo agora exatamente qual, em que estava uma Bíblia original, ainda da época de Vúfila, escrita por ele na língua, tal como ele criou. Então, esses padres começaram a catequizar esses povos germânicos. Foi essa catequização que criou uma homogeneidade entre os povos europeus e que criou a civilização ocidental. A civilização ocidental é o resultado da catequização dos povos germânicos, criando uma homogeneidade. homogeneidade teológica. Há uma catequização, entretanto, essa homogeneidade teológica vai dar origem à Idade Média, à civilização ocidental, e aí devemos considerar que a Idade Média durou mil anos. A Idade Média vai do século IV ao XIV. Esses mil anos foram os mil anos que a Igreja Católica lutou para criar a civilização ocidental. E qual foi o reflexo disso, dessa criação da civilização ocidental para o direito penal que nós temos hoje em dia? Veja bem, esses padres que saíram para catequizar os povos germânicos começaram, evidentemente, por uma questão lógica, a divergir dos cultos originais germânicos, cultos animistas, panteístas, cultos voltados ao Deus Sol. Então, começam a haver divergências entre o que os padres estão dizendo, pregando, e o que há de reminiscência cultural estabelecido na alma do homem germânico. Aos poucos, os padres vão transformando esses homens germânicos em cristãos. Eles vão abandonando os seus deuses primitivos, os seus costumes primitivos, a vingança de sangue e vão adquirindo os valores ligados ao cristianismo. Tanto aqui os vândalos, os últimos a invadir o Império Romano já no século IV, se não tiver enganado, os vândalos saquearam Roma, mas nenhum templo religioso foi saqueado, porque os vândalos já estavam catequizados quando invadiram o Império Romano, já estavam catequizados. Então, essa catequização foi quem criou a civilização ocidental. Mas, veja bem, como eu estava dizendo aos senhores, a partir do século VI, esses padres soltos pela Europa sem, imagine aí, sem conexão com a Sé, inclusive, a Santa Sé só vai surgir no século VIII, com um documento que no século XIV ou XV foi questionado e foi provado que era falso. No século VIII, a Igreja Católica chegou com um documento assinado por Constantino, dizendo que o que hoje é o Vaticano pertence à Igreja Católica, e no século XV ficou provado que aquela assinatura não era de Constantino. portanto, é uma situação conflituosa, para dizer o mínimo, não é? Mas, vejam bem, a partir do século VI, esses padres soltos pela Europa começam a estabelecer os famosos livros penitenciais. Livros penitenciais. O que são livros penitenciais? O padre chega para um determinado povo e começa a estabelecer proibições, pecados. Olha, fazer isso aqui é um pecado. E estabelecer as respectivas penas. Não faça isso. Isso é um pecado e essa é a respectiva pena. E aí, cada padre desse, em cada local diferente, vai estabelecer seu próprio livro penitencial. Não há uniformidade alguma. Existem penitenciais que punem apenas com reze dez painóis. Se furtou, dez painóis. Mas, em outra determinada região, tem outro padre que furtou dez chibatadas. E vai variando, sem que haja uma conexão. Sem que haja, inclusive, uma conexão de conteúdo, não só com relação à penalidade, mas até mesmo ao conteúdo do que é pecado e do que não é pecado. Talvez o maior historiador vivo hoje seja o Jacques Legoff, o historiador da Idade Média. O maior medievalista vivo no mundo hoje é Jacques Legoff. E Jacques Legoff relata algumas coisas interessantes sobre alguns livros penitenciais, que há, por exemplo, um livro penitencial que prevê o pecado de escarrar sobre a mesa. Imagina aí a situação como era. Como o povo era gentil educado, havia o pecado de escarrar sobre a mesa. Não era brincadeira a catequização. Não é à toa que, inclusive, a Igreja Católica chama esses primeiros padres de padres santos, porque eles deram a vida. Muitos foram assassinados por divergência. Você imagine um padre chegar para um determinado povo e dizer que o seu Deus está errado, o Deus certo é o meu. Muitos foram assassinados. Muitos. A razão pela qual a Igreja Católica trata esses primeiros padres como homens santos, porque deram a vida pelo cristianismo e deram a vida pela formação da civilização ocidental. Então, estabelece-se os penitenciais, os crimes, os pecados e as respectivas expiações. A Igreja Católica vai ter o seu marco inicial no concílio de Niceia. Entretanto, a Igreja Católica só vai se firmar como instituição, como um corpo institucional no século XI com o Papa Gregório VII e a famosa Revolução Gregoriana. No século XI, Gregório VII cria o primeiro sistema jurídico da civilização ocidental. O primeiro sistema jurídico da civilização ocidental, que foi o direito canônico no século XI. Você diz, ah, e Justiniano? Justiniano não formou um sistema. Justiniano apenas juntou. Ele fez uma compilação das reminiscências, inclusive. não há compilação de leis que efetivamente estavam escritas, mas de reminiscências, que, inclusive, ele próprio, Justiniano, se reporta a tempos imemoráveis. Então, direito como sistema só vai surgir com o direito canônico no século XI. Então, no século XI surge o direito canônico e aí Gregório VII cria os primeiros cursos de direito. Os primeiros cursos de direito voltados para os padres. Nós temos que levar em consideração o que Sartre fala a respeito do homem medieval. O Sartre diz o seguinte, dentre os homens no medievo, o que caracteriza o clérigo é o fato de que só ele sabe ler e escrever. Nem os reis sabem ler e escrever, nem os senhores feudais sabem ler e escrever, nem o vassalo sabe ler e escrever. Só quem sabe ler e escrever são os padres. então, Gregório VII vai, cria o direito canônico, cria o curso de direito, como nós conhecemos hoje, que tinha o objetivo de formar padres capazes de estabelecer a hermenêutica do texto bíblico e a hermenêutica do próprio texto do direito canônico e aí, consequentemente, cria a figura do jurista como padre. como padre. Então, todo o embasamento do direito que nós temos até hoje, nós devemos à Revolução Gregoriana, que é o que ocorreu no século XI. O curso de direito, a figura do jurista e o primeiro sistema jurídico da sociedade ocidental, que é o direito canônico. Muito bem. e o direito penal? O direito penal tinha problemas gravíssimos que Gregorio Sérgio teve que enfrentar, um dos quais, um dos quais, a dignidade do julgador. Até então, até o século IX, prevalecia a filosofia de Santo Agostinho. E Santo Agostinho dizia, todos nós somos filhos do pecado original. Todos nós somos dotados do pecado original, do livre-arbítrio e da culpa. Todos nós já nascemos culpados. Culpa e livre-arbítrio não fazem parte do comportamento humano. E aí, o grande problema é que a Alemanha não consegue resolver. porque, inclusive, Klaus Roxin diz que a imensa maioria dos autores alemães se comportam como se padres fossem. É verdadeiro isso. Nós temos a culpabilidade, ainda hoje, no direito penal que se baseia no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não faz parte da teoria do comportamento humano. O livre-arbítrio faz parte da teoria da condição humana. Nós já nascemos com o livre-arbítrio. Ele é apriorístico, portanto, ele não serve como medida para o que se pode ou não fazer. Ele é típico do ser humano, de modo inato. Entretanto, está aí até hoje e é o maior problema do direito penal hoje em dia. O maior problema do direito penal. Então, vejamos. O problema da dignidade do jogador. Se todos nós somos filhos do pecado original, qual o critério para que possamos dizer fulano será juiz e poderá julgar esse grano? Todos somos iguais. Todos somos pecadores. Todos carregamos a mácula do pecado original. Então, cadê a dignidade do jogador? Esse é um problema, inclusive, que não diz respeito apenas ao direito penal, mas à instituição do judiciário. a dignidade do jogador. E aí, um filósofo da escolástica medieval, chamado Santo Anselmo da Cantuária, vai estabelecer uma resposta para esse problema, que tanto vai servir para o direito penal como para o judiciário como um todo. Anselmo da Cantuária, vai e diz, tudo bem, todos nós somos filhos do pecado original, todos já nascemos com essa mácula, todos somos culpados. Entretanto, Jesus Cristo veio ao mundo, Deus tornou-se homem e morreu pelos pecados da humanidade. Toda a nossa mácula do pecado originário foi paga por Jesus Cristo. Doravante, cada um responde pelo seu comportamento individual, mas a mácula do pecado original foi paga por Jesus Cristo. Então, a partir dessa ideia de que a mácula do pecado original foi paga por Jesus Cristo e doravante, cada um responde pelo seu comportamento, foi possível estabelecer que determinadas pessoas tinham dignidade para ser julgador, para compor os tribunais eclesiásticos, que foram os primeiros tribunais que surgiram na Europa. Então, resolvido o problema do julgador, surge o problema do direito penal em si. E aí, qual foi o surgimento do direito penal na idade moderna? veja bem, tínhamos os livros penitenciais, esses livros penitenciais deram origem ao direito penal canônico como copilação da diversidade de livros penitenciais, compila, junta todos aqueles pecados e aquelas expiações, está certo? E começa a surgir uma teoria jurídica a partir da teologia, e aí entra em cena outro grande filósofo da idade da idade média, da escolástica medieval, que foi Pedro Abelardo. Pedro Abelardo praticamente escreveu o primeiro manual de direito penal. Pedro Abelardo diz o seguinte, existem vários modos pelos quais os homens cometem pecado. Existem os pecados dolosos, em que os homens praticam o pecado porque quer. Existem os pecados culposos, em que os homens praticam os pecados sem saber, por negligência, por imprudência, isso como teoria de pecado. Quer dizer, a base da ideia de crime doloso e de crime culposo, antes, previamente estabelecido como pecado. Inclusive, diga-se de passagem que a primeira vez em que se estabeleceu a divergência entre crime culposo e crime doloso foi no Pentateuco de Moisés. Uma das heranças que Moisés deixou para o direito penal da civilização ocidental foi a diferença entre crime doloso e crime culposo. A proporcionalidade entre a conduta e a penalidade. O princípio da proporcionalidade é uma herança teológica do mosaísmo. A ideia de que o crime doloso merece uma pena mais grave do que o crime culposo também é uma herança do mosaísmo. Então, o que foi que ocorreu efetivamente na Idade Moderna? Quando a gente lê os manuais de direito penal, qualquer manual, nós somos levados a crer que o iluminismo na Idade Moderna rompeu com a Idade Média. E o que eu quero afirmar para os senhores é que não, não houve um rompimento do iluminismo com a Idade Média no que se refere ao direito penal. Não houve um rompimento. Por que não houve um rompimento? Há uma frase de Karl Marx muito interessante, muito sintética no livro Crítica à Filosofia do Direito do Hegel em que o Marx diz o seguinte o mistério que antes estava contido apenas na teologia hoje está implantado no direito, na política e na cultura. frase singular o mistério que antes estava especificamente estabelecido na teologia agora está no direito, está na política e está na cultura. Isso é uma passagem rápida mas de um brilhantismo espetacular que é típico do Marx o Marx é muito direto muito direto você perde uma frase o contexto que muda completamente. Então o que foi que o iluminismo fez? O que hoje nós chamamos de direito penal o que hoje nós chamamos de direito penal nada mais é do que uma cópia da teologia jurídica criada na escolástica medieval uma cópia um espelho um espelho o que Pedro Abelardo chamava de pecado doloso nós hoje chamamos de crime doloso o que Pedro Abelardo chamava de pecado culposo hoje nós chamamos de crime culposo o que Pedro Abelardo chamava de expiação hoje nós chamamos de punibilidade um espelho uma réplica não uma negação apenas uma mudança no discurso e aí onde o Marx realmente acertou na assertiva dele o mistério que antes estava estrito a teologia agora está dentro do direito dentro da política dentro da cultura porque os mistérios da teologia foram transportados para dentro do direito penal Pedro Abelardo inclusive foi quem criou o conceito de inimputabilidade está aí direito penal hoje qualquer manual de direito penal fala sobre inimputabilidade foi um conceito criado por Pedro Abelardo na escolástica medieval Pedro Abelardo diz a crianças e doentes mentais possuídos são inimputáveis porque não têm consciência do que praticam eles não cometem pecado algum não se pode considerar pecado que eles fazem porque eles não têm capacidade de discernimento isso é o conceito de inimputabilidade isso é um conceito teológico o iluminismo não negou o medievalismo o iluminismo replicou replicou não por acaso e aí onde eu digo que o problema não é só do direito penal há um problema também de teologia política teologia política porque vejam bem nós precisamos ter em mente o seguinte quando se fala em direito penal fala-se sempre em discurso do poder o que é o direito penal o direito penal é o discurso do poder é o poder discursando o que você pode o que você não pode se você fizer qual é a consequência em qual possibilidade é permitida a você a exceção uma legítima defesa um estado de necessidade a lei penal é o poder discursando para você do que você pode do que você não pode e o poder não significa força nunca a força já é a falência do poder o poder se estabelece simbolicamente o poder lhe convence por ser símbolo ele em si estruturalmente é simbólico vou dar um exemplo aos senhores no início da monarquia absolutista havia um problema sério em os reis estabelecer o seu poder dos reis serem reconhecidos como reis a solução foi importar da igreja católica os modos os rituais os pressupostos do cristianismo então o rei para ser rei tinha que ser curado pelo papa o rei usava uma coroa representando a coroa do espinho de Jesus Cristo o rei usa um manto vermelho representando o manto vermelho do sangue de Jesus Cristo então há uma estrutura simbólica que leva o homem cristão a entender que aquela pessoa sim é representante de Jesus Cristo é um rei o poder se estabelece a partir de símbolos e via de regra símbolos religiosos veja por exemplo como o iluminismo não rompeu a idade média como o iluminismo continua sendo uma réplica da teologia cristã na teologia judaico-cristã nós temos um Deus absoluto um Deus todo poderoso mas que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo certo? temos um Deus todo poderoso soberano que ao mesmo tempo em que é um e três é Pai, Filho e Espírito Santo na idade moderna o que fizeram? criaram uma réplica disso aí nós hoje vivemos sob um Estado soberano que também pode tudo que é uno e é três ao mesmo tempo judiciário executivo e legislativo isso é uma cópia da teologia cristã isso é uma cópia que produz no homem cristão o convencimento e o dever de obediência à autoridade há uma estrutura simbólica que nos convence de que nós devemos respeitar a autoridade a força quando se faz necessário quando o Estado lança a mão da força é porque o poder já falhou mas o poder por si ele convence pela sua própria simbologia em sua essência ele é simbólico então foi nessa estrutura religiosa que o nosso direito penal se estabeleceu e está aí até hoje Santo Agostinho na patrística medieval criou o conceito de livre-arbítrio todo o manual de direito penal que a gente pega para ler está lá dizendo qual é o fundamento da culpabilidade o fundamento da culpabilidade é o livre-arbítrio porque porque você poderia ter agido de outra forma no entanto você optou por fazer o que fez você é responsável o livre-arbítrio é um conceito teológico que ainda hoje está implantado no direito penal e que não serve para estabelecer a reprovabilidade dos comportamentos esse é o grande problema da culpabilidade porque não faz parte da teoria do comportamento humano o livre-arbítrio faz parte da condição humana na perspectiva do catolicismo então vejam bem os problemas que nós enfrentamos hoje em virtude dessa influência teológica dentro do direito penal hoje na Alemanha e na Espanha há uma tendência de que a teoria do crime se resuma a tipicidade e a ilicitude grandes autores na Alemanha e na Espanha estão defendendo que a culpabilidade seja definitivamente abandonada porque não há resposta ela se fundamenta no livre-arbítrio que é indemonstrável porque não faz parte da teoria do comportamento é indemonstrável o livre-arbítrio ele é apriorístico ainda que você não faça nada ele está pressuposto o simples fato de você estar vivo já significa livre-arbítrio então não é critério para estabelecer o que é reprovável e o que não é reprovável dentro do Estado democrático de direito não é um critério então como não há resposta os europeus estão começando a pregar que seja abandonada a ideia de culpabilidade não conseguem achar uma resposta é um problema grave na Itália tem-se dito que é o maior problema da filosofia do direito hoje é responder a essa pergunta o que pode o que pode superar a ideia de livre-arbítrio e criar uma nova perspectiva de culpabilidade no direito penal quer dizer uma ideia que foi criada no século quinto ou sexto livre-arbítrio está presente até hoje dentro do nosso código penais os nossos códigos penais são réplicas de manuais religiosos da escolástica medieval Pedro Abelardo estabeleceu o grau de culpa Pedro Abelardo estabeleceu o conceito de culpa consciente culpa inconsciente dolo eventual dolo direto no pecado pecado por dolo direto pecado por dolo eventual ele faz uma classificação é o primeiro manual do direito penal eu vejo os grandes autores de direito penal que o pessoal está cultuando e eu digo rapaz isso aqui copiou o Pedro Abelardo e ficamos no século 11 estamos no século 11 até hoje então resumidamente a proposta de discutirmos o que seria teologia jurídica e a influência da teologia jurídica no direito penal é a proposta de que façamos essa reflexão façamos essa reflexão porque veja bem nosso código penal e os códigos penais da civilização ocidental todos são réplicas de textos religiosos réplicas espelhos tanto é que na idade média na idade moderna defendia-se que toda casa todo lar obrigatoriamente tinha que ter uma bíblia e um código penal porque um era o complemento do outro o código penal deveria ser ensinado como catecismo a proximidade entre o que é teológico e o que é criminoso ou não no direito penal é muito íntimo agora o que eu quero propor aos senhores é o seguinte como 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 nós vamos viver com um direito penal cuja essência é teológica no estado democrático de direito que se baseia numa constituição federal que é um documento político não é um documento religioso nós vivemos sob uma constituição federal que não é um documento religioso é um documento político e digo mais e digo mais para encerrar na nossa constituição federal o poder emana do povo e não de Deus como é que nós vivemos no estado em que o poder emana do povo somos governados por um documento político e temos um direito penal cuja essência é teocrática cuja essência é religiosa ainda aferrada a ideia de livre arbítrio ainda transportando conceitos da pura religião para o estado laico quer dizer houve a secularização do direito penal ou não nós vivemos sob um direito secular ou não o que houve foi apenas a mudança de termos de termos o que era pecado nós começamos a chamar de crime o que era expiação nós começamos a chamar de pena a ideia de punibilidade mantivemos de inimputabilidade que foi pedabelado mantemos a ideia de inimputabilidade a ideia de culpabilidade também mantemos inclusive com o livre arbítrio que é indemonstrável cadê a legitimidade do direito penal esse é o grande problema e como diria o Carlos Roxin os professores alemães não estão dispostos a discutir isso porque os professores de direito penal alemão se comportam como padres isso o próprio Carlos Roxin diz por isso o direito alemão e imagine só particularmente eu vejo que o direito alemão é o melhor do direito penal do mundo é o direito penal alemão mas o Carlos Roxin diz que poderia ser melhor inclusive mas aí como diz o professor Valde Xavier a gente que é do sertão e é teimoso por natureza como Macambira que não precisa nem de terra para se estabelecer a gente resolve puxar essas discussões que não se encontram em nenhum manual mas é uma discussão essencial se os alemães não querem fazer porque o que o Klaus Roxin diz não é que eles não podem fazer é que eles não querem não querem inclusive há um autor alemão me lembro exatamente de qual mas ele diz pelo amor de Deus não mexam na culpabilidade como se dissesse assim não isso aí é a essência da teologia cristã é sagrada é dogmática então nós vivemos hoje uma crise de legitimidade do direito penal em todos os seus aspectos daí discutir-se um código penal novo para o Brasil e esse código penal novo para o Brasil ele realmente vai nos trazer propostas ligadas à dignidade da pessoa humana como um conteúdo político ligadas ao estado democrático de direito porque veja veja bem como a teologia nos cria problemas graves dentro do direito penal a teologia nos ensinou que o crime é uma desobediência o crime é uma desobediência e aí os nazistas desenvolveram a teoria dos crimes de mera conduta não o crime é desobediência basta a mera conduta não precisa resultado isso é um conceito teológico peca-se até por pensamentos então você dizer que o crime é uma mera desobediência é um conceito teológico o pecado é uma desobediência aí vem o Klaus Roxin e diz não se do seu comportamento não resulta uma agressão ou um risco efetivo você não pode ser tratado como criminoso como é que o estado democrático de direito vai me tratar como criminoso se o meu comportamento não produz resultado algum que história é essa de crime de mera conduta mera conduta é dizer o meu comportamento não agride a ninguém e mesmo assim eu sou tratado como criminoso e o estado democrático de direito onde é que fica todo crime tem que ter um resultado o estado só pode legislar no que se refere a aquelas condutas agressivas sejam por dano ou sejam por um perigo concreto mas que haja um grau de agressividade aos valores sociais indisponíveis o Klaus Roxin certamente é o primeiro autor a libertar o direito penal a abrir caminho para que o direito penal se liberte dessa teologia medieval mas mesmo após Klaus Roxin nós temos o Jacobs que foi aluno dele que é um teólogo puro puro 100% teólogo resumidamente mais uma vez já tentei resumir três vezes e não consegui resumidamente há uma crise no direito penal há uma crise na autoridade uma crise no conteúdo uma crise na substancialidade e esse problema decorre do fato de que não houve não houve um rompimento com a teologia medieval pelo contrário houve uma réplica houve apenas uma mudança terminológica mas a substancialidade teológica está contida nos manuais do direito penal até hoje e o que nós temos que fazer é criar um direito penal que tenha por base não a bíblia mas sim a constituição federal que tenha por base a dignidade da pessoa humana que tenha por base o estado democrático de direito porque nós estamos vinculados a uma carta política então nós temos que rever o direito penal em sua profundidade porque o problema não é meramente positivista o problema é de substancialidade é de substancialidade dessa forma eu agradeço a atenção aos senhores e espero que tenha sido proveitoso muito obrigado Obrigado